fala galera beleza sou o rafael do canal brothers sp galera estamos de volta aqui com a nossa série de pipa combate que a série de combates aqui agora vou estar trazendo pra vocês a a sequência aqui do pipa 71 até o 75 então vamos nessa né vamos ver aqui o que nós conseguimos a nossa linha chilena aqui de praxe vou pegar o que o pipa tv pensa que calma de cortar aqui e vamos nessa e vamos nessa maluco por cima sem medo de ser feliz será que dá pra falar deveria não é que está na linha não é que você você não se perdeu então gravam para o próximo aqui agora e passa 72 e vamos nessa vou trocar de linha nem como já expliquei pra vocês eu prefiro sempre está trocando de linha que ela pode ter ali ter ficado trincada né não acredito que isso pode acontecer mas está me dando talvez sorte não sei de repente não é importante que está funcionando e vamos para cima de algum mais um aqui ela tá com medo já naquele sabe que nós estamos demais aqui pra ninguém não aqui a boca não vem pra cima então é tentando aqui puxou 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 tá fugindo toma tá explicado né galera tá explicado porque tava correndo né galera fala sério que eu vou parar em fala sério que eu vou parar que mentira meu fala sério que eu não aparei que mentira vamos para o próximo pipa 73 pipa do brasil e vamos nessa então vamos trocar de linha aqui novamente vou pegar a linha indonésia a laranja e vamos nessa eu vou parar assim que eu tô tô em galera bichão aqui no jogo em vamos ver aqui a sem medo já de sem medo de tomar ela também né tá chocando tá chocando é você vacilão que eu tô indo te buscar e você tá de palhaçada doido você tá de caô tá de caô aí seu bichão seu bichão seu bichão não bichão então vem buscar vem cá seu maldito eu quero te pegar a boca a boca é maluco vou tentar indo por baixo aqui a escola vai você ganha mais vamos tentar buscar aqui vai para que não vai parar isso também ai caramba galera não estamos com sorte nessa série não não conseguiu parar nenhuma pelo menos já cortei 3 e vamos para o próximo pipa T pipa T vamos tentar aí com pode vamos ver aqui galera o que podemos pegar aqui cadê vidro fino vidro fino cola branca e vidro fino vamos de cola de madeira com vidro fino 1,2,4 tela aqui nos arcos da Lapa nossa pipa tá longe em outro pipa hein galera olha aí onde ele tá lá embaixo meu pipa não tá com força parece vamos buscar ó ele subiu aqui com tudo ele tava levantando ainda mais um galera foi que foi esse tem que dar esse tem que dar pra parar vou até descarregar bem subindo tá na mão e aí galera mais um pipa pra nossa coleção hein vamos pro próximo agora galera agora vou de cola branca e vidro fino vamos para o último pipa da série vai dar certo se deus quiser 1,2, vai subir rasgando não subir rasgando é suicídio se é que empine na pipa cê sabe que se chegar a entrar por baixo também não é muito recomendável não entrar por baixo e puxando o ideal sempre é sentar por cima e descarregar na linha do cara entendeu a mão vai tomar sacode vamos ver se meu cerol tá bom vamos vacilando vamos tentar parar ele aqui vamos tentar parar e vai dar 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 não parou será que vai dar galera será que vai dar合 galera só para a gente se vídeo like em favor em que pena não deu mas assim por favor a gente nosso vídeo de like por favor ajuda na divulgação aí o nosso vídeo aqui do nosso canal também divulgue para seus amigos também a nossa série nosso canal também valeu gostou do nosso vídeo aí compartilha se inscreva nosso canal se não é inscrito não esquece de deixar aquele like para dar uma força também pra gente valeu obrigado assistido e até a próxima fui